Olha a equipe da TV Web Guarani, mais uma sessão aqui no plenário 23 de maio na Câmara de Vereadores do município de Pacajus. Aqui ao meu lado, o vereador Toda Guilmar, ele que participou ativamente, ele que por sinal hoje voltou contra um projeto que, digamos, fornece mais dinheiro para a equipe do Pacajus. Por que você foi contra? Bom dia. Bom dia Chico Neto, bom dia Alex Montenegro, bom dia seus ouvintes. É Chico Neto, pela segunda vez, veio um, a prefeitura mandou uma doação para um clube, para o clube de futebol do município de Pacajus. Inclusive, a primeira vez foi 150 mil reais e naquele momento, na primeira vez, a gente entendeu e a gente também foi contrário a essa doação. O nosso entendimento, na época, se doou 50 mil reais para um campeonato total com 40 clubes e para um clube só se doou 150, inclusive um clube novo. E a gente entendeu naquele momento que não era necessário esses 150 mil, a gente achou que nós tínhamos mais prioridades, nós tínhamos mais prioridades na área da saúde, nós tínhamos mais prioridades em vários assuntos. Não que o nosso esporte, ou não que o nosso município, ou não que um clube nosso não possa participar de competições estaduais. Claro que pode. Você vê que hoje, eu dei os parabéns à diretoria, que a gente sabe que tem vereadores da casa que são diretores do clube, né? A gente deu os parabéns pelo esforço dele, pela força de vontade dele. Mas seria antiético, da minha parte, dar mais dinheiro para esse clube. Se eu votei a primeira vez, em 150 mil reais para um clube, eu achei muito, e agora eu vou dar mais 85, aí eu votar a favor, para mim é antiético, para mim não caberia esse voto. Não que eu seja contrário, repito novamente, né? Dei até os parabéns à diretoria pelo valor, pela luta, pela dedicação. Mas eu acho que o nosso município hoje tem mais prioridades. Eu também não quis dizer que estão tirando dinheiro da saúde e empregados no esporte não, muito pelo contrário. O seu voto contra foi uma maneira até mesmo de repudiar como está sendo tratada as situações que são prioridades. Sim, esse foi o aspecto. Duzentos e poucos mil reais para um clube não é nada. Duzentos e trinta, por exemplo. É, duzentos e trinta não é nada. Ele merece mais um clube, o esporte merece mais. Tem que se doar dinheiro para isso mesmo. O esporte é vida, o esporte é cultura, o esporte é tudo. Mas eu acho, no meu entendimento, como eu já tinha votado no passado, no passado, e ainda continuo com a mesma ideologia de pensamento, que duzentos e trinta mil empregados na área da saúde se daria um impacto grande, se salvaria muitas vidas. Queria deixar bem claro isso aqui para o povo do município de Pacaioz. Eu não estou sendo contra um clube de futebol, muito pelo contrário. Eu não estou sendo contra o esporte. Eu só acho que o nosso município tem mais prioridades. Você, para simplificar, mudaria o seu voto se tudo estivesse dentro dos conformes? Claro, claro. E o meu intuito amanhã não é dar duzentos mil, dar trezentos mil. Se a nossa saúde está bem, se a nossa educação está bem, se nós temos uma segurança pública melhor, nós temos que gastar no esporte, porque o esporte ele tira a nossa juventude, ele tira as nossas crianças do mundo criminoso, das drogas, das tudo, é tudo no esporte. Eu só não consigo entender no momento de se doar duzentos e trinta mil para um clube que eu não conheço. Então, eu te pergunto, estamos aqui, o Bruno está aproximadamente com quantos dias à frente? 20 dias. 20 dias. Já dá para se fazer uma avaliação ou ainda está cedo? Está muito cedo. Quem é acreditado com o Espin, quando é bom, de pequeno terraponta, né? Está muito cedo, está muito cedo. A gente só vai ter uma noção realmente da administração do Bruno com 4, 5 meses. É que você tem uma noção, você tem uma perspectiva do que ele quer, do que ele vai fazer. Eu acho que a gente tem que dar, eu sempre era um dos vereadores que sempre estava falante nas sessões e hoje eu estou me privando, estou deixando as coisas acontecerem, estou deixando o prefeito tomar conta da cidade, tomar conta de todas as situações, de todos os problemas, de todas as questões, para ele pôr em prática o pensamento dele. Então, para isso gera tempo e a gente tem essa consciência disso. Então, vamos dar aí uns 4, 5 meses, 6 meses para ele sentir a cidade, para ele entender as dificuldades da cidade, para ele pôr em prática o que ele quer para o município e a gente tomar as nossas decisões, né? De ajudá-lo, ajudá-lo sempre, claro. Mas a gente dá nossas opiniões de ser contrário ou não, de ser mais participativo com ele. Eu acho que é muito cedo para a gente ter alguma noção da administração do Bruno Figueiredo. Já teve algum contato tete a tete com o prefeito Bruno Figueiredo? Já. Eu não tive tete a tete só eu e ele, mas já tive contato com ele umas 3 ou 4 vezes, né? Passou para mim um sentimento de tranquilidade, um sentimento de vontade de fazer, né? Com mais racionalidade, com mais escutando mais as pessoas, né? Vamos aguardar. Eu acho que o momento é aguardar, a gente não podemos fazer outra coisa, aguardar. Vamos dar total suporte a ele, que ele toma as suas decisões, que ele possa dar continuidade ao que estava bom no município e possa melhorar o que não estava funcionando. Essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa vontade e a priori a gente vai dar esse suporte a ele. Não se trata de ser oposição ou situação, e sim dentro de um contexto lógico, daquilo que foi em benefício do povo, total do lado, né? Mas tem que ser sempre, eu acho que não só o Tó, acho que todos esses 15 que estão aí, esses 14, comigo 15, eles não querem o mal para o Pacajoso. Isso aí é fato, a gente quer ajudar, a gente quer contribuir, esperamos que, esperamos e esperançoso que a gente possamos, num bom pouco espaço de tempo, a gente colher muitos frutos. Essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo.